Música Ai minha nossa senhora dos brinquedos caros, tudo que eu vejo eu quero comprar. E outro dia eu tava no shopping e vi uma boneca linda e queria comprar. Pedi tanto pra mamãe, só que ela só dizia não, não e não. Naquele mesmo dia a mamãe viu um vestido lindo e queria comprar. Mas logo o papai já foi dizendo não, não e não. Naquela hora eu vi com quem ela aprendeu aquelas coisas. Ela deve fazer isso comigo por vingança.